Galera, nossa matéria especial de Natal pra vocês é com o Dreamcast. O console tão aguardado que a SEGA lançou no Japão há pouquinho tempo e que a gente já tá mostrando pra vocês aqui numa exclusiva do Stargame, né? Sempre na frente. Aqui do meu lado tá o Deku, que já tá fazendo um test drive no Dreamcast aqui comigo, no Virtua Fighter. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o PNP Tricelon, que é o outro jogo que tá aqui com a gente. Os dois primeiros desses poucos jogos que tão saindo com o Dreamcast. E aqui do meu outro lado, no outro canto aqui do ringue, tá o João da Tectoy. Graças a ele a gente tá podendo fazer essa matéria exclusiva com o Dreamcast, que nem saiu aqui no Brasil ainda. João, como é que vai ser o lançamento desse console aqui no Brasil e como é que foi no Japão? O Dreamcast foi um sucesso no Japão, né? As vendas esperadas, as expectativas. Quer dizer, foi uma loucura total no Japão. Os japoneses dormiram nas filas, alegria total pra eles. E aqui no Brasil é uma grande espera, porque os games maníacos todos querem, entendeu? Os importadores ainda não trouxeram pro Brasil. E tão logo estará chegando pela Tectoy. Legal, então quer dizer, a gente já pode esperar pro primeiro semestre de 99 o lançamento do Dreamcast pela Tectoy, pros game maníacos brasileiros. Isso mesmo. Bom, hoje eu tô conversando com o André aqui sobre o Dreamcast e sobre os primeiros jogos. O André é o nosso grande piloto de games, Deco Cruel. E a gente tá jogando o primeiro Virtua Fighter 3. Daqui a pouco a gente vai entrar no Pem-Pem Tricelon. André, e a conversão aí do Virtua Fighter 3? Muito próxima do Arcade, né? Exatamente. Ficou perfeita a conversão, os efeitos, os personagens, os golpes. Ficou exatamente igual ao Arcade. É um Arcade em casa. E em relação aos controles aqui, como é que você tá se virando aí com o conjunto do Dreamcast? Até agora sem problema, né? Em primeira vista, assim, me parece um pouco desconfortável, mas quando você pega pela primeira linha, você pode ver que é um formato realmente anatômico, assim. Encaixa perfeitamente na mão. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora no hardware do Dreamcast. Aqui atrás, André, o que a gente tem aqui? Uma entrada pra linha telefônica. E, né? Pro modem. Pro modem. O Dreamcast traz ainda o VMS. Esse aparelhinho que se conecta ao controle do Dreamcast, permitindo ainda maior criatividade na hora de participar dos jogos. E olha aí o modem de 33.6K, sendo destacado do console principal. Agora vamos dar uma olhadinha no Virtua Fighter 3 Tournament Battle. Uma conversão perfeita do Arcade. Parece até que você está jogando um Arcade em casa. O outro jogo que nós experimentamos é o Pen Pen Trincelon. Um game muito engraçado e criativo, cheio de inovações. Cada corrida pode ser disputada andando, deslizando sobre o gelo ou nadando. A definição e jogabilidade são incríveis. É, o Dreamcast veio para ficar.